O Atlético venceu o Paraná e quebrou o jejum de vitórias, se distanciando aí da zona de rebaixamento. Vamos conferir. Demorou seis partidas, mas o Atlético Goianiense conseguiu quebrar o jejum de vitórias. Venceu o Paraná em Curitiba por 2 a 1. Com gols de Arthur e Júnior Viçosa, o ataque do Atlético Goianiense funcionou bem no sábado. Esta foi a primeira vez que o time goiano bateu o Paraná lá em Curitiba. E assim, chegou aos 35 pontos, subindo para a 14ª colocação, afastando da zona de rebaixamento. O gol de Ricardinho reduziu a diferença para o Paraná, mas não foi suficiente e os donos da casa caíram para 12º lugar. Na próxima rodada, o Atlético vai enfrentar o Paysandu, aqui no Serra Dourada. O jogo será sábado à tarde, aqui na capital.